Oi amigos aqui Robson Pizzol vindo para mais um vídeo dessa vez aqui eu vou estar demonstrando a confecção né a forma que eu estou aqui fabricando um aparador tá é um aparador para um projeto comercial tá vai ficar lá na recepção esse aparador aí eu estou confeccionando ele com a parte interna dele com duas barras de metalom porque a pessoa vai estar colocando aqueles galão de água né para ficar lá na recepção como já bem disse então por conta do peso para não correr o risco de estar empenando esse esse aparador né então vou estar utilizando aí da barra de metalom tá o acabamento da parte externa desse aparador eu vou estar confeccionando também fazendo aí em 45 graus a ideia de confecção desse modelo de aparador do qual eu vou estar deixando a foto aí para os amigos aí visualizando o que eu tô falando né é que ele seja aí um aparador que mede um metro e trinta de largura por 90 centímetros na altura e 40 centímetros na profundidade tá esse aparador aí ele vai ter a espessura de sete centímetros e meio tá meus amigos porque ele vai ter um sugo ou seja um friso no meio de um centímetro e meio né aí aquele friso né um centímetro e meio de largura por um e meio também na profundidade e aí então nós vamos ter aí tanto a parte interna do aparador com três centímetros e a parte externa também com três centímetros eu acho que com a ilustração do projeto aí ficou bem fácil para os amigos entenderem né nesse vídeo aqui eu não vou esmiuçar falando assim é exatamente questão de medidas porque aí cada amigo pode confeccionar o seu aparador é numa medida diferente então aqui o que eu quero tá demonstrando quero tá demonstrando qual foi a forma que eu confeccionei que eu fabriquei para poder tá dando a ideia né tá dando um norte para os amigos aí na hora de confeccionar o seu o seu o seu aparador aí né então meus amigos é o aparador vai ser em formato de U então imagina que isso aqui é um MDF de 15 milímetros então a primeira coisa que eu fiz independente aí das medidas foi cortar os dois pés e a e a parte de baixo do tampo do aparador né que nós estamos olhando numa vista uma vista de frente em formato de U foi o que eu fiz aqui mas deixa eu tá demonstrando para os amigos aí eu acho que vai ficar mais fácil vamos lá deixa eu virar a câmera aqui olha só meus amigos então ó vocês podem ver deixa eu fazer uma tomada mais de longe ó então nós temos aqui ó em formato de U né nós temos o com MDF de 15 só tá nós temos uma peça aqui outra peça aqui essa parte de baixo do tampo passou passou por cima do topo da do pé né do MDF de 15 que foi cortado para fazer os pés aí ele foi parafusado tá meus amigos ele foi parafusado por cima tá te mostrar aqui falar ó foi parafusado né por cima então tá aqui ó então é o tampo na parte de baixo não repara sujeira apoiado por cima e foi parafusado né no pé nós estamos aqui com o pé com MDF os dois pés de MDF de 15 na parte interna aí meus amigos depois de feito isso o que que eu fiz eu cortei o sarrafinho ó medindo um MDF de 15 medindo também um centímetro e meio 15 também 15 por 15 tá e aí eu colei no topo do pé aqui ó no MDF inteiro correto colei no topo lá né porque aqui na verdade é um um engrosso é como se fosse só um engrosso e pro lado de dentro eu coloquei essa bandeira aqui ó vamos lá medindo o quanto aqui vai dar 4 centímetros e meio tá mesmo que tenha emenda aqui mas aqui eu vou colar uma fita de bordo depois dando o acabamento na cor lá tá então deixa eu tá demonstrando agora para os meus amigos uma outra perspectiva então nós temos aqui a parte interna do aparador que vocês estão vendo que é um MDF inteiro né tanto os dois pés quanto a parte de baixo que vai ser vista do aparador né foi colocado o sarrafo ó de engrosso de 15 milímetros de espessura por 15 na profundidade correto foi o segundo passo que eu fiz eu fiz isso dos dois lados tá meus amigos olha lá foi feito dos dois lados este engrosso aqui ó tá então como eu tinha bastante sarrafo vai para vocês ver eu fui cortando tirinhas ó foi tendo emenda cadê a emenda aqui ó ó aqui ó ó uma emenda eu fui pegando as sobrinhas que eu tinha e depois eu vim e colei uma fita de borda no topo aqui porque esse topo vai ser visto né ele vai ser todo visto aqui daí o que eu fiz meus amigos eu peguei um MDF pode ser de 18 ou de 15 milímetros e cortei ele com 4 centímetros e meio de altura eu fabriquei um L né vocês estão vendo que ele não tem aqui emenda ó tá vendo ó porque é esse L que foi parafusado por dentro desse engrosso tanto aqui no pé da mesa quanto no tampo da mesa é que vai segurar o pé da mesa para que o pé da mesa não faça isso ou isso esse movimento ele vai ficar travado tá então nós temos esse L ele não precisaria ser inteiro tá meus amigos não precisa ser inteiro pode ser um L curto que é só para poder travar o pé da mesa que eu tinha uma sobra de MDF então fiz ele praticamente inteiro tá então coloquei ele assim ó dos dois lados veio essa esse esse sarrafo que tá de pé com quatro centímetros e meio e parafusei opinei ele por dentro desse engrosso aqui por baixo não porque senão iria ficar feio mostrando né o furo então ele foi parafusado ou pinado nesse sarrafo aqui né fiz isso dos dois lados tá meus amigos os dois lados desse aparador vai ser visto vai ser o mesmo acabamento dos dois lados isso aqui que vocês estão vendo meus amigos é um metalon que ele é de 2 por 3 centímetros com 2 centímetros de espessura que eu mandei já o cara lá soldado tá vendo que ele tá soldado ele foi soldado ele mede 3 centímetros de altura aqui ó e parafusei ele nessa nessa régua aqui ó vamos mostrar aqui para esse lado para ficar entendendo ó tá vendo só que é o seguinte meus amigos aqui eu não coloquei esse L aqui ó inteiro não tem emenda do outro lado ele não tá inteiro ó ele tem emenda tá vendo que foi feito com emenda só enxertos então eu joguei para travar esse lado como o sarrafo não é inteiro para poder segurar o pé para ele não movimentar eu joguei o L do metalon deste lado aqui a mesma coisa lá do outro lado ó daí este lado que o L do metalon desce aqui aqui já não é daí muda traz para cá mesma coisa ó tá vendo o metalon desce aqui um L do outro lado não porque meus amigos porque se eu fosse fazer o L dos dois lados eu teria que fabricar essa peça primeiro tirar a medida exata que teria que ser esse U de metalon e pedir para ele soldar bonitinho para que eu chegasse aqui encaixasse esse U de metalon dentro da mesa para poder fixar lá ia dar muito trabalho ia ter que exigir tempo ter que fabricar isso aqui primeiro daí para passar a medida medida exata né então o que que eu fiz eu fiz dois L de metalon joguei um L para cá para segurar esse pé e joguei o metalon para o lado de cá em L para segurar o pé do lado de cá o metalon tá segurando o pé desse lado aqui tá lá no fundo mas lá no fundo que tá segurando o pé do outro lado também é o L que eu fiz de MDF aquele sarrafo aquele sarrafo esse engrosso aqui ó um lado tá invertido do outro vocês entenderam meus amigos então a mesa tá nesse ponto né aí para o lado de baixo que que eu fiz eu fiz só um Lzinho peguei a medida interna aqui fiz um Lzinho e taquei pino ali ali tá pinado ou colado não lembro para poder fechar deixar embaixo do pé tá foi o que eu fiz dos dois lados lá tá vendo então nós temos aqui a barra de metalon que não vai deixar empenar o nosso aparador tá agora meus amigos eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer como que eu vou concluir esse aparador aqui vamos seguir o raciocínio aí vamos lá tá meus amigos hoje eu tô sozinho para filmar aqui então a gente fica meio perdido né então ó tá vendo que então tava assim nessa situação ponto que eu cheguei né então essa outra peça aqui ela já tá cortado na largura que o aparador embaixo tá pronto já tá acabado essa peça então eu vou revestir todo o aparador pelo lado externo lado que vai ser acabado vou fazer aqui o acabamento em 45 graus então essa peça tá maior como vocês podem ver eu vou cortar ela em 45 graus para poder colar ele né deixar ele acabado em 45 graus tá só que vocês estão vendo que aqui ó é um MDF de 15 não é e ele tem um engrosso aqui de 15 também por 15 na profundidade a profundidade dessa peça já tá na profundidade daquela então eu também preciso fazer aqui ó um engrosso de 15 milímetros também na profundidade por 15 de altura para essa peça aqui ficar igual essa outra peça aqui embaixo e daí aqui no meio vai ficar um vãozinho um friso de um centímetro e meio ou seja de 15 tá aí talvez os amigos vão pensar né mas como que você vai colar isso aí então antes de eu colar eu agora eu só vou tirar a medida exata que tem que ser tanto o revestimento externo dos pés dos dois lados na altura cortado em 45 graus quanto desse tampo também vou cortar em 45 graus né para ficar no tamanho daí antes de eu vim aqui colar eles eu vou fazer esse engrosso que vocês estão vendo aqui e também nessas outras peças que vai revestir por fora essa peça que vai vir aqui em cima ela vai ser colada mas ela vai ser colado aonde Robson vai ser colado nesse topo aqui não eu não vou fazer isso eu vou fazer como deixa eu tirar essa peça daqui já volto vamos lá então na hora que eu pegar essa peça que já tiver na medida e eu for colar ela aqui não é nesse topo eu vou fazer o que aqui um preenchimento vou fazer um preenchimento aqui outro aqui um preenchimento em formato de L trazendo nessa mesma altura aqui ó né daí eu posso colocar alguns sarrafos aqui outros sarrafos aqui e outro ali onde que eu vou unir os 45 graus então eu vou estar colando essa peça nesses sarrafos que eu vou estar fazendo o preenchimento em grosso aqui para deixar nessa mesma altura que está essas peças aqui que é esse engrosso de quatro centímetros e meio aqui tem quatro centímetros e meio no total tá meus amigos então é isso deixa eu tentar aí fazer eu tô com o prazo bem apertado desse desse aparador mas eu vi uma oportunidade para poder demonstrar para passar uma ideia né e eu vou tentar fazer aí depois de pronto eu volto para poder mostrar para vocês aí tá bom vamos lá deixa eu passar aqui também uma outra ideia que eu acho que talvez possa facilitar também o entendimento que é o que eu já falei né tem quatro centímetros e meio a altura desse sarrafo aqui ó né esse sarrafo aqui tem quatro centímetros e meio aqui tem três aparente um e meio para baixo aqui né que ele foi parafusado por dentro dessa peça aqui correto e esse metalom tem três centímetros se ele tem quatro e meio o metalom escondeu três sobrou um e meio aqui né então o que que acontece só para vocês verem certo que essa peça aqui está menor ó tá vendo que ela está menor mas a ideia é eu fazer o que ó eu fazer isso aqui ó eu vou fazer um preenchimento não precisa ser total tá meus amigos mas eu vou pegar a só braiada que eu tenho de mdf num tamanho justo daqui até aqui né esse aqui tá um pouquinho menor né que vocês estão vendo e vou fazer esse preenchimento então vai ficar fácil para mim vir com essa peça preta aqui ó cortada no tamanho em 45 graus colar aqui em cima fazendo o acabamento aqui em 45 graus né porque isso eu também posso fazer aqui ó né um preenchimento também aqui não precisa ser total é só em alguns pontos para a gente conseguir fazer a colagem tá bom meus amigos desculpa essa imagem tão próxima mas é porque sozinho aqui para produzir né mostrar e filmar fica complicado aí que a gente sente saudade da patroa que não está podendo ajudar aqui agora no momento mas vamos que vamos olha só meus amigos acho que agora ficou mais fácil de visualizar o que estava falando né ele está apoiado em cima da barra de metalom né por isso que essa peça tem quatro centímetro e meio metalom tem três alturas sobra um centímetro e meio aqui ó a espessura do mdf de 15 né então essas peças aqui ó que eu vou cortar no tamanho né tanto o tampo da mesa quanto os dois pés que eu vou tirar dessa peça aqui eu vou cortar em 45 graus e elas vão ser coladas aqui ó nessas peças que eu vou fixar ela através de pinos tá pode o próprio pino um pinador pneumático já vai resolver aí o problema né e o engrosso meus amigos lembra que eu falei para vocês que tem esse engrosso aqui que teoricamente eu poderia pegar nessas peças pretas né depois que eu cortei ela no tamanho fazer um engrosso colado nela mas acho que dá até mais trabalho viu eu acho que que eu vou fazer vou cortar os sarrafinhos agora preto né com acabamento preto porque lembrando que o topo pulado de dentro aqui olhando daqui para lá vai ser visto então eu vou colar o próprio sarrafo com um centímetro e meio aqui ó de largura com a espessura de um e meio de fora a fora vai ficar mais fácil eu colar ele primeiro aqui depois quando eu vier colar o outro mdf de 15 faceando ele errente aí eu venho lixo tudo isso e colo a fita de bordo tanto no topo desse que ficou aqui para o lado de dentro quanto que vai ficar para o lado de fora e aí tá pronto né então isso aí vamos lá bem meus amigos então aqui eu cortei o sarrafo então tá a espessura de um centímetro e meio ou seja de 15 por um comprimento aqui também de 15 então ficou um quadradinho 15 por 15 e um topo afiletei de fita de bordo preto TX que é o mesmo material que eu estou utilizando aqui nesse aparador tá meus amigos então a intenção agora é a gente passar aqui um pouco de cola instantânea e a gente vai colar aqui fazendo esse friso em toda a volta né para facilitar a gente pode pegar uma madeirinha de 15 colocar aqui só para poder fazer com que o friso o vão espaçamento que vai ficar aqui dentro fique também tudo por igual com 15 milímetros então a gente passa a cola e encosta nesse outro aqui depois de colado a gente vem e retira ele e o friso vai estar pronto aqui todo por igual né então vou cortar aqui as madeirinhas tudo na medida e vim fazendo esse trabalho aí bora lá e aí 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 depois assim ó depois de fixado né vai ficar esse friso aqui ó tá vendo né aqui vai fita de bordo preta aqui vai vir agora o tamponamento fazendo 45 graus por fora e aí vai tudo ficar preto né colar fita de bordo preto aqui e aqui e no meio o friso né depois aqui a gente passa uma massinha branca disfarçar aquela emenda né tem emenda que não fica tão bem fechada como essa aqui ó tá vendo então aqui dentro vai ser esse esse acabamento aí que é o branco carvalho da duratex e o preto aqui é o preto texturizado da eucatex tá meus amigos ó então ali vocês estão vendo a barra de metalom ó né barra de metalom que desce para as duas pernas né já explicamos isso ontem então agora a ideia é levantar o aparador esse acabamento aqui esse engrosso que vocês estão vendo aqui que eu acabei de colar eu já tinha feito isso lá do outro lado ó vocês podem ver ela já tá aqui ó tá vendo então filmei só o último lado aí que eu tava pregando para o vídeo não ficar tão longo e agora vamos partir para o tamponamento em 45 graus bora lá veja bem meus amigos então antes de eu partir para o tamponamento quero mostrar ó isso aqui tudo vai ser lixado tá gente vocês viram que eu tô usando é sobras mesmo né para fazer essas tirinhas aí ó tem emendas né mas não vai dar para ver essas emendas né a gente vai colar fita de bordo então esse padrão de acabamento é dos dois lados do aparador tá o aparador ele pode por exemplo ficar como ilha no meio do ambiente porque os dois lados dele é acabado por igual né então aqui tá a barra de metalom que eu falei né é dos dois lados a barra de metalom né a diferença é que um lado né desce o L né dá para a perna uma barra desce para um lado daí a outra barra desce para o outro que é mesmo para poder estar travando as pernas do aparador tá então vamos lá agora sim com e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?